Sabe aquele momento em que você só quer ir pra casa depois de um rolé, mas todos os motoristas de aplicativo ficam cancelando a sua corrida? E aí você manda uma mensagem implorando pra alguém não cancelar? Aconteceu com o João Teles, de 23 anos, lá em Blumenau, no Vale do Itajaí. O caso viralizou nas redes sociais por causa da resposta do motorista. O João disse, Oi moço, não cancela não, só quer ir pra casa chorar. E o motorista confortou ele, dizendo, pode ir chorando no carro. Ele contou que de início o motorista ficou em silêncio, mas que depois de dizer que ele estava se sentindo mal, o motorista começou a dizer palavras de encorajamento. Isso aconteceu na madrugada de domingo, e até essa quinta-feira, mais de 95 mil pessoas curtiram a conversa com o motorista, que alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais. E sabe quando dizem que o melhor são os comentários? No post, pessoas elogiaram a atitude do motorista e ainda contaram experiências parecidas. Me fala, você já passou por uma dessas? Pra saber mais sobre esse caso, é só ir no G1.